Oi, eu sou o Pocó! Mas nem sempre foi um cachorro! A minha história começou numa ilha, aonde ficam todos os animais antes de nascerem. Aqui todos nós começamos como um bichinho azul, um ilu! Aí depois somos levados para uma grande aventura! Isso, amiguinhos! Aqui vocês aprendem tudo o que precisam para ser um animal! Uma nova vida irá acontecer do outro lado! Mas a minha aventura deu errado! Deu errado! Deu errado! E a minha mudança foi muito maior que a dos outros! Eu tive que trazer de volta! Só que eu não era o único! Eu vim aqui te chamar para um clã! Nesse clã, todos foram rejeitados igual você! Eu quero uma família! E o que já estava ruim, deu uma piorada! Existe no mundo de fora, uma réptil! Ela tenta entrar aqui e tomar a casa de entregas! Por isso eu preciso que esse plano dê certo! Mesmo que custe a vida dela! Custe a vida de quem, Chefoa? A sua! Uhul! Qual é o plano? Você vai ser uma espiar na Ilha do Silúcio! Olha, não foi fácil, viu? Olha! Kiko! A árvore! Tá caindo na vila dos Inus! Atila vai trazer a gacra! É, foi bem difícil! Mas pelos amigos e para ter uma família, vale a pena! Uhul! A diversidade é a força desse clã! Essa é a minha história! A nossa história! Que começou lá! Na Ilha do Silúcio!